Nós tivemos ontem, deputado David, um deputado dublê de embaixador no plenário dessa casa, porque um deputado que se comporta assim não pode ser considerado um parlamentar com mínimo dignidade. Defendeu o golpe. Um deputado, deputada Jandira, esse deputado dublê de embaixador, vem ao plenário dizer que se as ruas forem tomadas por movimentos como acontece no Chile, a história se repetirá. Uma história que sequer conhece, uma história que é ignorante, uma história que ele não conhece, não sabe debater por cinco minutos essa história. Como pode defender um golpe dentro do parlamento? O parlamento é o primeiro lugar a ser fechado no golpe. Deputados caçados, deputados mortos, aqui da frente, a homenagem que se faz é o Rubens Paiva, não é o Brilhante Ústero, não é a torturador, é quem foi vítima da violência, porque esse parlamento, como qualquer parlamento do planeta, é o primeiro lugar a ser perseguido. O deputado Rodrigo Maia sabe disso, nasce no exílio porque é vítima, a sua família, de um processo violento de fechamento de regime. A gente não pode aceitar que um deputado de forma irresponsável venha para cá defender o fim da democracia, dizer que se os movimentos sociais forem para as ruas, a história se repete. A história nunca se repete, porque a história é dinâmica, deputado. Tenha o mínimo de vergonha antes de falar uma bobagem tão grande como essa. Eu quero dizer que essa ideia de fazer com que a democracia possa ser recuada vem das mesmas pessoas que defendem as milícias, que defendem a legalização das milícias no Rio de Janeiro, defendem abertamente a legalização da milícia, defendem a tortura sobre o tenente Gonzaga, como se a tortura pudesse ser aceitável em alguma circunstância da história desse país, como se a tortura tivesse algum grau possível de legitimidade. A tortura é ato de covarde e só defende tortura quem é covarde. É disso que está se falando aqui. É inaceitável. É inaceitável que eu não tenho respeito à memória de uma parlamentar que foi brutalmente assassinada. Essa ideia tosca de comparar a morte de Celso Daniel, eu quero dizer que eu sou amplamente favorável à investigação de qualquer morte. De qualquer morte. Tenho profundo respeito à família de Celso Daniel. Aliás, o seu irmão pertence ao Pusson. Para com essa bobagem. Temos que ter respeito à memória de uma vereadora que foi brutalmente executada. Isso é um crime político. É um crime covarde. É um crime que tirou a vida de uma jovem carregada de sonhos, que nasce numa favela, filha de migrantes, que carregava seu sonho e que fez um pré-vestibular comunitário, que foi para uma universidade. Deputados covardes que defendem a tortura vão ter que viver cinco encarnações para ter um décimo da dignidade que Marielle tinha. Nunca terão essa dignidade. Nunca poderão falar de igual para igual com a Marielle. Marielle vira símbolo do mundo inteiro. Não é à toa. Vira símbolo do mundo inteiro porque vira símbolo de um sonho, de uma sociedade que pudesse fazer com a vida das mulheres negras que a Marielle conseguiu fazer com a dela e com tanta gente que ela dedicou à sua vida política. Por isso que o seu assassinato tem sim que ser investigado. Se alguma família, como a família do presidente, defende tortura e defende milícia, tem sim que ser investigado. Tem sim que ser investigado. É lamentável que a família do presidente venha para cá vai defender o fim da democracia. Venha para cá falar que se os movimentos sociais forem para as ruas, vai fechar o regime. Não tem dignidade para isso. Não pode. Não se comporta sequer como um deputado eleito pelo processo democrático. Isso é uma vergonha.